Mas Miller, você sempre diz que tem que utilizar as enquetes pra ter mais visualizações, pra ter mais engajamento Que quanto mais pessoas votam nas enquetes, mais os stories são entregues Só que eu posto enquete, posto enquete, posto enquete e ninguém vota, ninguém vota nas minhas enquetes Pronto meu amigo, então hoje eu vou te ensinar como utilizar as enquetes lá no Instagram de forma estratégica Pra conseguir ter mais visualizações e mais engajamento, simples assim E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou te dar algumas dicas que eu separei lá dos meus relatórios de consultoria Pra te explicar como utilizar as enquetes lá no Instagram da melhor forma possível Com essas dicas aqui eu tenho certeza que você vai conseguir ter mais votos nas enquetes, mais interações do que você já tem hoje em dia E aí os próximos stories nos próximos dias vão ter mais vivos e mais engajamento Se você gosta desse tipo de vídeo que te ajuda a gerir melhor a sua rede social e construir a sua comunidade de seguidores engajada Se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana pra te ajudar Deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo porque me ajuda a distribuir muito bem esse vídeo aqui no YouTube E os próximos ainda chegam melhor pra você A primeira coisa que você tem que saber é que as pessoas já se ligaram nessa história de que voto em enquete consegue aumentar o engajamento dos stories A gente não sabe por quanto tempo isso vai continuar durando, mas hoje quanto mais votos você tem na enquete, mais interação Você consegue armazenar naquele story, faz com que os próximos stories sejam mais bem entregues Afinal de contas o engajamento ele é medido através de interações Então se você tem muitas interações você tem muito engajamento, muito mais alcance Até pessoas que não produzem conteúdo no Instagram, estão lá só pra acompanhar outras pessoas Já se ligaram que quando elas veem muitas enquetes provavelmente é porque aquela pessoa quer mais alcance Quer entregar melhor os próximos stories Sabendo disso o pessoal já não votava nas enquetes de forma muito fácil antes, imagina agora Por isso você precisa pensar melhor em como você coloca as enquetes na rede social Uma enquete mais bem elaborada, com mais relevância, tem muito mais chances de contrair mais votos De conseguir mais votos do que aquela enquete feita aleatoriamente com temas diversos Primeira dica pra você ter mais relevância lá na sua enquete e pra conseguir mais votos É pensar no assunto da enquete Já tomaram café ou não, você gosta de acordar cedo ou tarde Eu sei que esse tipo de enquete é super comum e super leve pra ser colocada na rede social Tá tudo bem você fazer uma enquete desse tipo vez ou outra As pessoas sempre vão interagir com enquetes mais genéricas assim Mas a questão é que o número de votos dessas enquetes nunca vão ser tão altos quanto uma enquete realmente relevante Então depois que você selecionou o assunto principal que você vai perguntar naquela enquete Começa a falar sobre esse assunto nos stories Você pode aparecer, gravar stories em vídeo ou você pode fazer uma sequência de stories em texto O que for melhor pra sua audiência Uma dica é que você pode selecionar um problema do seu seguidor Um problema que é aquele público que você se comunica na rede social sempre passa na rede social Por exemplo, você é maquiadora e hoje você decide falar sobre o problema de um determinado produto Que sempre craquela na pele da tua cliente Provavelmente outras pessoas que também utilizam aquele produto de maquiagem Que também fazem maquiagem no dia a dia Talvez tenham passado por aquele problema Ou talvez você tenha um perfil no nicho de tecnologia E hoje a gente está passando por um momento onde os preços de produtos de informática Eletrônicos estão muito, muito altos Você também pode falar sobre a dificuldade de conseguir comprar equipamento novo Problemas sempre são muito bem-vindos em enquetes Porque você mexe com o emocional da pessoa que está te assistindo Ela também está passando por aquela dificuldade Então vai ser muito mais provável dela interagir depois Depois que você falou sobre aquele problema que o seu seguidor está passando Que você está passando e aí você gerou essa identificação entre você E o seguidor contando aquela historinha em torno daquele problema No fim dessa sequência de stories é que você coloca a enquete Se você contou toda essa historinha, se você mostrou esse problema relevante E você conseguiu gerar essa conexão Pode ter certeza que a pessoa que te acompanhou até ali vai votar na enquete Erros que você não pode cometer Você tem que resumir essa historinha, resumir todo esse storytelling Esse probleminha que você vai conversar com os seguidores em poucos stories Fazer uma sequência muito grande de stories Mesmo que você coloque a enquete no final vai fazer com que as pessoas pulem um montão de stories Porque eu sei que você também pula um monte de stories no seu dia a dia Eu sei que você também pula um monte de enquete sem votar Justamente porque você não se conectou com o conteúdo daquele story Daquele produtor de conteúdo Então você pula a enquete As pessoas também vão fazer isso com os seus stories Outra coisa bacana de você fazer é explicar por que você quer aqueles votos Explica a relevância daqueles votos para você Gente, eu preciso muito da opinião de vocês Porque é com base nela que eu vou produzir um novo conteúdo lá para o canal Ou para o IGTV, ou para o Feed, ou para o Reels Lembra que a gente falou sobre despertar emoções em quem está te vendo lá nos stories Em quem está te acompanhando no Instagram Quando você desperta emoções a pessoa reage de forma mais fácil Então, na hora de você formatar a sua enquete Não coloca só sim ou não Não coloca essas palavras muito enxutas, muito duras E que não vão conseguir exprimir o que de fato a pessoa está sentindo Tenta usar emojis personalizados Tenta usar gifs, nossa, os gifs funcionam muito, muito bem Gifs que representem a reação de quem vai votar na opinião positiva E a reação de quem vai votar na opinião negativa Faz uma enquete a respeito de uva passa dentro do arroz E coloca uma cara de nojo Para quem não gosta de uva passa no arroz Quem não gosta de uva passa no arroz Assim que olhar para aquele gif daquela pessoa com cara de nojo Vai se identificar muito mais Porque ela não gosta daquilo Aquilo gera uma conexão muito mais forte do que simplesmente uma opção não Lá na tela Você desperta uma emoção e a pessoa interage de forma mais fácil Por último, uma coisa que muita gente esquece Você colocou a enquete As pessoas votaram na enquete Você já está começando a fazer isso com frequência As pessoas estão cada vez mais interagindo É hora de você mostrar o resultado dessas enquetes Está completando 24 horas que ela foi postada Mostra o resultado Comenta com as pessoas a respeito do resultado daquela enquete Tantos por cento votou que não gosta de uva passa no arroz, por exemplo Então vai lá, faz um story, conversa com essas pessoas se você também gosta Se você também não gosta Mostre que você está reconhecendo o engajamento que foi dado naquela enquete Como eu disse, conseguir votos nas enquetes não é uma coisa fácil Então você precisa mostrar que está sempre reconhecendo o engajamento devolvido pelo seu seguidor Isso mostra uma atenção da sua parte Você está sempre se comunicando com o seu público Seja direta ou indiretamente Certeza absoluta que se você começar a praticar as suas enquetes de forma mais estratégica Ao invés de colocar um monte de enquete genérica lá no seu perfil Você vai ter melhor resultado em alcance, envios e engajamento Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida Ou se você tem alguma dica a mais para complementar esse vídeo Eu vou adorar saber e também aplicar no meu Instagram E outras pessoas vão ler seu comentário e também aplicar lá no Instagram delas Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você Que eu tenha te ensinado a melhorar um pouquinho a forma como você coloca as enquetes lá no Instagram Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Se você ainda não se inscreveu aqui no canal A hora de você fazer isso é agora Deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou desse conteúdo Porque me ajuda a saber a trazer mais conteúdo para você A gente se vê no próximo vídeo Até a próxima Tchau